Final de tarde deste domingo, estamos aqui em Cobija, na Bolívia, para falar de um assalto que aconteceu aqui no departamento de Pando, numa joeria, e aí essas quatro pessoas fugiram do presídio Vila Busco, aqui no município de Cobija, aqui no departamento de Pando, e aí na tarde deste domingo, uma pessoa fugiu para o lado brasileiro, exatamente para o lado brasileiro, e uma está presa aqui, ele é natural de cena madureira. Vou conversar aqui com o coronel, comandante aqui da FELC, gostaria que o senhor falasse exatamente deste trabalho da Polícia Nacional Boliviana, um deles foi pego com arma. Sim, a meio dia de hoje dia, ele, mas outro, han assaltado uma joeria, han herido a uma pessoa, han escapado ao setor, por bairro Santa Cecília, um a cruzar a frente, e ele ha sido apreendido, por roubo agravado e tentativa de homicídio, está preso. Ele feriu? Ele é prófugo da cárcel de Vila Busco, han escapado entre quatro, o dia viernes, então, ele, o dia de hoje, ele foi recapturado. Ele chegou a ferir com um revólver? Ele entrou a uma joeria com arma de jogo, com cinco proyectil e um revólver. E atingiu um, foi para o hospital, esse que ficou atingido? Uma pessoa que ficou atingida com a bala? Há uma pessoa que está herida, no pé, por bala, por disparo do revólver. São quatro pessoas, quatro que fugiram do presídio, aí duas estão envolvidas no assalto ou é o quarto? Quatro han escapado de Vila Busco, o dia de hoje, dois han participado no assalto, e de dois, um foi apreendido e outro foi fugitivo. Tá certo, muito obrigado, coronel. A gente vai só observar aqui, o coronel liberou para a gente mostrar aqui exatamente o rapaz de Sena Madureira, aqui está. Ele está se queixando muito que a polícia bateu nele. Roberto, olha a situação de você. Está sentindo muita dor? Estou sentindo muita dor, quebraram minha costela. Pode falar, pode falar. Quebraram minha costela, esses caras vão me matar aqui dentro. Eu estou aguentando mais, estão tirando-me direto aqui, me bater. Você quer sair daqui? Não quero sair não, eu vou sair, Deus quiser. Você disse que cometeu seis assaltos aqui em Cobija? Um acusado fez seis assaltos. Quanto tempo que você está preso aí no presídio? Quatro meses, cinco meses. E você conseguiu, você fugiu isso? Fugiu, fui sim. Como é teu nome mesmo? Roberto. Doente natural de Sena Madureira. Tá certo, Roberto. De Cobija, na Bolívia, ao Minha Andrade.